Bom, Ter Saúde dessa semana fala sobre solidariedade. Acima de tudo sobre o amor, viu? Pois é no próximo dia 5, agora, 5 de dezembro, tá bem aí, que vai ser realizado o leilão Direito de Viver, que já chega em sua 16ª edição, em prol do Hospital do Amor, em Barretos. E quem vai conversar aqui comigo hoje, minha convidada especial, Leda Garcia, uma das responsáveis, uma das cabeças desse projeto. Boa tarde, seja bem-vinda, Leda. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse programa. A casa é sua. A casa é sua mesmo. A Leda, que já é figurinha dos tempos de rádio, aqui com a gente na TV agora, um prazer recebê-la, viu? Leda, vamos abrir esse bate-papo para a comunidade que, com certeza, todos os moradores já ouviram falar no leilão Direito de Viver. Afinal de contas, estamos indo para o 16º ano, né? 16 anos de leilão. E esse ano, assim como o ano passado, tem algumas coisinhas diferentes de edições anteriores, porque ainda estamos numa pandemia, mas num cenário muito mais confortável, né? Sem dúvida. Como é que vai ser a edição desse ano, Leda? Tati, nós vamos fazer um evento que ele vai ser um leilão semipresencial. Na realidade, o leilão de animais será 100% virtual. Os animais, todos os lotes de animais serão filmados. E as prendas, nós vamos estar com elas expostas no Recinto Evaristo de Almeida, na maçonaria da loja João Pedro, que vai acontecer o Almoço de Amor. Na verdade, todo o leilão será filmado, né? Pela TVC. Com transmissão por aqui. Transmissão totalmente por aqui. E também pela internet, além dos canais da TVC, pela Ruralplay.com.br, que é um canal específico de leilão de gado. E que nos doou essa transmissão também com vocês. E esse leilão, então, quem quiser assistir o leilão, vai ter todo o tempo de domingo, do dia 5, a partir das 11 da manhã. Vai estar ligado, vai ver tudo, vai poder lançar, vai poder participar ativamente. Com relação ao almoço, ano passado nós fizemos um delivery, né? Que foi a Paeja Caipira, que foi um sucesso. Mas esse ano nós resolvemos fazer um almoço presencial. Então, são convites limitados, são apenas 300 convites. Vai ser lá no recinto Evaristo de Almeida. E vamos ter uma novidade, que serão os chefes que vêm para fazer as comidas. Serão várias estações de comida. Inclusive, tem chefe estrelado, viu? Do Michelin, que vem. Tudo isso capitaneado pelo chefe Amon, que não está medindo esforços para nos ajudar novamente, como ano passado. Além do Brutus, o Chico está aqui, né? Não pode faltar o Brutus hoje, se você quiser fazer um almoço, algum evento com comida de qualidade, o Brutus tem que estar junto, né? Com certeza. Então, vai ser esse almoço, infelizmente, limitado, né? Convites até pelo espaço e pela própria pandemia que ainda está no final. Evitar muita aglomeração, mas eu creio que quem for lá também vai gostar muito. Leida, você falou 300 convites. Qual que é o valor de cada ingresso? O convite são 80 reais para comer à vontade, fora a bebida. E também vão ter uns lanches que, depois do almoço, que o leilão deve ir até 5, 6 da tarde. Vão ter telões lá no recinto, transmitindo o leilão. Para quem estiver lá no almoço, poder lançar, poder assistir o leilão, participar. E também estar almoçando ali. Então, 80 reais, o almoço à vontade. E vai ter também o famoso manjar da Rede Feminina, que ano passado teve... Não pode faltar, né? Não pode, é tradição. A Rede parceira, né? Já anda um beijo. Super parceira. Todo ano ajuda, né? Eles que precisam de ajuda também, que enviam muitos pacientes, né? Ponto de apoio de muitos pacientes que vão para Barretos, para tratamento oncológico. Então, a Rede faz um manjar, que é dos deuses, e vende no dia também como sobremesa para todo mundo que vai estar lá, e toda a renda revertida para o Hospital de Amor. Bacana. Com relação ao leilão, Leda, vão ser somente animais? Ou outras prendas também vão ser leiloadas? Ah, serão várias prendas. Nós teremos muitos animais, touros, inclusive touro nelore, touro cinde, vamos ter um garrote cinde, e prendas variadas. Prendas vai ter desde serviços, por exemplo, vai ter um almoço do picanhas, como também vai ter uma gravura do caribé, que é uma coisa que tem muito valor, original. Vamos ter bicicleta. Então, todo tipo de bonequinha, nós ganhamos todo ano uma bonequinha de crochê, da Ana Lúcia. Ela faz questão de doar. Então, quer dizer, o que a pessoa pode dar, entendeu? E eu ainda posso doar? Claro, é importante que todos doem. A gente vai estar recebendo prenda até praticamente na véspera, porque a gente tem que montar um catálogo, a gente tem que montar o leilão, para tudo ser bem organizadinho, né? Então, até a semana que vem, em torno do dia 3, por aí, a gente vai estar recebendo prendas, e quanto mais prenda, mais valor a gente vai arrecadar para o hospital, né? Com certeza. Leda, para esse ano, vocês têm uma expectativa de público, que ano passado já não tinha, então já é um ponto positivo. Com isso, vocês também esperam arrecadar mais que o ano passado? Então, a internet proporciona uma coisa muito fantástica, né? Porque ela atinge qualquer pessoa. Então, tem amigos nossos que assistiram ano passado, e por isso que a gente está repetindo, inclusive, que assistiram lá do Mato Grosso e doaram mil reais, doaram 500 reais, entendeu? Ali durante o leilão, não são nem daqui. Mas a internet proporciona isso. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo vai ter condição de doar, né? Então, eu acho que o importante é isso, você participar, você estar junto de uma causa tão nobre, que é o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor hoje, né? Com relação aos convites, eu perguntei sobre os valores, e esqueci de perguntar como adquiri-los. Então, nós estamos, como são limitados, são poucos, nós distribuímos para os nossos parceiros, todas as maçonarias que estão nos ajudando muito, né? Os rôteres, né? E vamos estar vendendo no escritório CS, que é o telefone 99988-4213, que funciona em horário comercial. Porém, você pode mandar um WhatsApp e a gente retorna para você, né? Fazendo a sua reserva e tal, e a gente confirma aí com você. E nesse ano vai ser na maçonaria aquela da Capitão Olinto? Isso, no Recantevarício de Almeida, atrás do Cristo. Vai ser num local diferente. É, diferente, e eles nos ofereceram isso com amor, porque eu falo que esse leilão tudo é com amor. Tudo. Então, eu creio que vai ser muito bom, uma forma da gente estar assistindo junto o leilão, e ainda degustando essa comida maravilhosa, desses chefes que estão doando todo o cachê deles, né? Oleda, você acredita que o leilão, ele consegue muito mais do que arrecadar dinheiro em prol de um hospital, feito o Hospital de Barretos, consegue também propagar sobre conscientização, prevenção, idas ao seu médico de rotina. Você acha que o leilão também tem esse papel na sociedade? Sem dúvida. Eu acho que um leilão temático como esse, que diz respeito a uma doença tão triste como é o câncer, eu acho que envolve muita coisa. Inclusive, pegando o gancho aí da prevenção, nós vamos estar com a carreta do hospital aqui. Ah, bem lembrado. Inclusive, Leda, desculpa te interromper, mas nós temos um vídeo da prefeitura de Nioá, que é o município aqui de Mato Grosso do Sul, que é por onde a carreta esteve, e vem para Três Lagoas na semana que vem. A gente pode até colocar esse vídeo, enquanto a Leda... Ah, lá, isso aí foi em Nioá, e em breve a carreta vai estar aqui, né? Isso, isso mesmo, Tati. Então, as pessoas... Os exames que virão serão só para mulheres, que é o Papa Nicolau e a mamografia. Então, esses exames poderão ser feitos por mulheres na faixa etária entre 24 e 64 anos, para o Papa Nicolau e para a mamografia, é um intervalo, acho que a partir dos 40 anos. Mas nas unidades de saúde de todos os bairros de Três Lagoas, porque essa ação é uma parceria do Hospital do Amor, a gente que aqui representa o hospital em Três Lagoas, mas a Secretaria de Saúde de Três Lagoas, a Prefeitura Municipal está ajudando muito para que isso aconteça. E também o Sindicato Rural, né? O Hospital do Amor já é tradicionalmente ajudado pelos produtores rurais, e o Sindicato Rural cedendo o espaço lá, para ficar a carreta e recebendo as pessoas que forem lá. E já temos data? Do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro. E no dia 5, vocês vão para o leilão. É o leilão. É, exatamente, exatamente. Então, todas as mulheres que tiverem interesse de fazer esses exames gratuitamente, serão mais de 300 exames nesse período, que é em torno de 8 exames por hora. Caraca! Então, numa alta tecnologia, né, no nível que são todos os exames dentro do Hospital do Amor de Barretos, procure a unidade de saúde do seu bairro e faça o seu agendamento para fazer os exames gratuitamente. O preventivo, né? O preventivo. Prevenir é melhor que remediar, né, Thay? Com toda certeza, Leda. Muitíssimo obrigada. Vamos estender o convite para a comunidade, para todo mundo que está em casa, lembrando que vai ter transmissão ao vivo aqui pela TVCHD, pelas nossas páginas no Facebook, a partir das 11 da manhã, até a hora que o leilão acabar. Não tem hora para acabar. E lembrando também o local, que esse ano não vai ser no Sindicato Rural, será na maçonaria. O almoço. O almoço. Agora, o leilão, onde você estiver, você pode assistir. Principalmente pela TVC. Eu quero fazer aqui, aproveitar. Pois não. Tem um tempinho? Um agradecimento muito especial à TVC, ao Grupo RCN, que de alguns anos para cá, através do Lucas, principalmente do Estevam, tem me ajudado muito, assim. Está sendo fundamental para a gente, a participação de vocês, essa parceria junto com a gente, para a realização desse evento. É um prazer. Inclusive, ano passado, eu estive na cobertura do leilão. Esse ano não será eu, será minha colega Day Oliveira. Vai almoçar lá, então. Então, mas é o que eu ia falar, mas quero ir não como repórter para fazer cobertura do evento. Quero poder prestigiar junto com vocês. E daí você vai ter uma visão diferente também do evento. Vai ser um prazer, Leda. Muito obrigada. Te espero aqui na casa sua sempre que quiser, viu? Eu que agradeço, Tati. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Quem quiser doar ainda dá tempo. Ligue 99988-4213 e estamos à disposição para o que mais vocês precisarem. Eu quero agradecer a todo mundo. É uma lista de gente para agradecer. Mas sintam-se abraçados e muito obrigada. Todo mundo que está ajudando certamente sabe de quem que eu estou falando. Então, eu agradeço muito. Obrigada, Leda. Até uma próxima. E uma casa sua vai para o intervalo, mas eu volto rapidinho. Você não sai daí, viu? Então, é já, já. Obrigada, Leda.